Nos dias de hoje, quase tudo pode ser feito pela internet, transações bancárias, pedir uma refeição ou simplesmente ficar por dentro das notícias. Mas essa realidade não chegou a todos os cantos do país. Das mais de 5 milhões de propriedades rurais do Brasil, menos de 30% possuem acesso à internet. A falta de conectividade no campo impede melhorias na produção e na vida das famílias. Por isso, o sistema CNA-SENAR, a Anfávia e o Estadão promoveram um seminário para debater o assunto. Sem sinal. Leandro tenta, tenta, mas a chamada não completa. E a conexão móvel de internet parece ter evaporado. Para falar no telefone, ele caminha até achar algum ponto que funcione. E olha que a propriedade de horticultura fica em Alexânia, a apenas 90 quilômetros da capital federal. Há um ano, ele viu que estava perdendo muitos pedidos de clientes por não usar o telefone. Procurou um serviço de internet que atendesse a região e conseguiu apenas um pacote de Wi-Fi via rádio, com menos dados disponíveis e valor superior ao plano que ele paga na cidade. Mesmo pagando, contratando, não é de boa qualidade. A disponibilidade de internet para a gente é fraquíssima. Para a gente receber pedido, fazer nota, a gente precisa de internet, da tecnologia para a gente andar. Porque por mais que somos pequenos, que seja grande, sem a tecnologia a gente vai ficar parado. As áreas sem conectividade no Brasil, como esta, representam 196 milhões de hectares, o equivalente a sete países da Europa. Mas afinal, qual seria a solução para resolver a falta de conectividade no Brasil? Especialistas se reuniram na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para buscar respostas. O fórum sobre o assunto foi feito em parceria com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, e o Estadão. O presidente da CNA, João Martins, disse que não adianta ter boas máquinas sem uma boa conexão de dados. Se a agricultura está dando certo, então vamos criar as melhores condições para a agricultura. Temos hoje equipamento de última geração que não tem diferença de qualquer lugar no mundo. Mas esses equipamentos, para funcionarem bem, precisam nós termos conectividade. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, 72% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais do país não têm qualquer acesso à internet, sendo que metade desse total está no Nordeste. Pequenos produtores são os que mais sofrem. Para reverter esse quadro, a CNA tem unido esforços com o setor privado e governo. As pesquisas já realizadas apontam que a alternativa mais rápida seria a ampliação do uso de satélites. A gente está trabalhando agora na busca por melhores preços, especialmente, eu repito, com relação a satélite. Por que satélite? Porque cerca de 91% desses que não estão conectados tem áreas de até 100 hectares. Então, de fato, é para o pequeno produtor, pequeno e médio produtor, que ele não tem conexão alguma. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores chamou a atenção para o papel da conectividade no crescimento da economia do agro. Segundo o estudo do BNDES, com a melhoria dos serviços, poderiam ser gerados 25 bilhões de dólares em novos negócios até 2025. A tecnologia pode reduzir os custos de produção, aumentar a renda e ajudar o meio ambiente. Com a conectividade você consegue aplicar o deficiência do agrícola na medida certa, na quantidade certa. Então, tem um benefício para o meio ambiente e nós precisamos valorizar o nosso setor agrícola porque ele é muito bom, muito produtivo e tem a preocupação com o meio ambiente. Segundo o governo, para melhorar a conectividade no campo seria necessário um investimento de 8 bilhões de reais. Entre as ações em andamento para resolver o problema estão os leilões de frequência. Recursos advindos do leilão da internet do 5G. Então, eu acredito que aí nós vamos ter um grande volume de recursos que existe prioridade para o campo brasileiro sim. A ideia de você fazer no desenho do leilão, no desenho desse mecanismo de mercado, a possibilidade de uma empresa ganhar o 5G, por exemplo, em São Paulo e também levar isso, levar uma obrigação de, por exemplo, fazer o atendimento 4G, por exemplo, lá no norte do país. Outro caminho para a conectividade é a aprovação de um projeto de lei no Senado que visa utilizar o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSTE, para incluir cada vez mais pessoas do meio rural. Se nós pegarmos alguns bilhões do FUSTE que nós temos hoje, nós podemos mobilizar para a tecnologia digital alguma coisa em torno de 40, 50 bilhões de reais. Porque a tecnologia a gente produz renda, consegue fazer o pagamento desse investimento. No evento, empresas do setor que tiveram sucesso na implementação de medidas para melhorar a conectividade contaram casos de sucesso. A Jales Machado, agroindústria de açúcar e etanol, foi uma delas. O grupo instalou uma central de operações com três torres na propriedade de 65 mil hectares. Estamos trabalhando agora numa área de controle agroindustrial para conectar essas máquinas do campo e, consequentemente, analisar as informações que elas vão gerar ali na operação para fazer um monitoramento operacional e otimizar tudo aquilo que for possível no campo. Você hoje, com acesso mais a informações, acesso à conexão, essa coleta de dados dos nossos equipamentos e também trabalhando com uma melhor otimização de tempo e de energia, você vai ter uma redução de custo com certeza. A Jales Machado A Jales Machado A Jales Machado Amém.